Rádio Senac, em entrevista. E a nossa entrevistada de hoje é natural da cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Ela sabe tudo sobre a voz. Senhoras e senhores, é com muita honra que eu chamo para esse bate-papo nossa entrevistada Meire Cono. Problemas acontecem. É, jovem, problemas acontecem. E é por isso que aqui no Senac nós trabalhamos com situações reais de aprendizagem, para que o aluno possa criar musculatura, para que ele tenha repertório para resolver de maneira eficaz e ágil problemas como esse que ocorreu aqui com o Kleber. Será que ele deu conta de colocar essa entrevista no ar? Agora sim, ela já está na linha conosco. Muito bom dia, Meire Cono. Bom dia, Kleber. Como está? Tudo bem? Tudo bem. É uma honra falar contigo, viu? É claro que o Kleber resolveu essa demanda na maior tranquilidade, porque ele já sabia o que fazer. Solta uma música, refaz o contato com o entrevistado e vida que segue. Assim é o rádio. Aliás, nessa atividade de entrevista, eles tiveram muitas tarefas para cumprir. A primeira delas produziu um entrevistado que fosse de interesse do grupo. Estudantes de comunicação querem saber como é que eu faço para trabalhar nessa área. Então, todos procuraram profissionais de comunicação bem-sucedidos para entender a jornada de cada um deles. Feito o contato, agendado a entrevista, o cara precisou pensar uma pauta. Que assunto eu vou abordar com esse entrevistado que tem uma jornada tão extensa, tão ampla? E dentro desse assunto definido, pensaram as perguntas que eventualmente poderiam ser feitas durante a entrevista. Tudo pronto, tem que vir para cá e operar os equipamentos. Solta a trilha ali no pulsar, conecta o entrevistado aqui na híbrida por meio do telefone, opera os equipamentos, monitora se os volumes estão ok, fica de olho na galera, o que a galera está falando ali nas redes sociais. Bastante coisa, né? E é esse montão de coisas que você vai fazer simultaneamente quando você vai trabalhar lá no rádio. Por isso que o nosso treinamento tem que ser assim, tão completo. Hoje vamos conversar com a Regina Vittar, é ela a responsável por emprestar a sua voz às primeiras versões do Google e da Siri. Tudo bem, Wagner Ferraz? Oi, bom dia, tudo bem e você? Ótimo, melhor agora. Temos agora a entrevista com o meu amigo Phil Miller. É ele, é Cláudio Zaidan. Músico, locutor, pensador e piadista, recebo hoje o pai da Julieta, Leandro Sozzi. Bom dia, Leandro, seja muito bem-vindo. Tenho o prazer de entrevistar o simpático, querido e alto astral Rodrigo Campos. Temos o prazer de receber agora Luiz Fernando Malhoca. Quer estudar rádio, quer se aperfeiçoar? sp.senac.br, dá uma olhada na agenda e quais unidades ofertam esse curso, Rádio Alissa Setor Locução e Socola. F. Felipe Leandro F. Felipe Leandro Rádio Alissa Setor Locução e Sobiter Rádio Alissa Setor